Fala galera do meu Brasil, lendo para mais um vídeo aqui para vocês, eu espero que todos vocês estejam bem galera Lembrando que eu fiz um vídeo aí mostrando a placa da Raio TV, da Win Pro e da Alpha Play Plus E de quebra da Red Bomba, que a gente já falou para vocês que ela é muito frágil E desde quando a gente comprou ela, antes de saber que ela ia dar o calote em vocês, tá galera? Mas antes disso, vamos falar sobre algumas perguntas que vocês estão fazendo aqui no nosso canal, né galera? Será que é o fim dos alternativos via satélite? Né galera? Será que o via satélite está realmente regredindo? Né galera? Olha, eu vou dar a minha opinião galera, do jeito que está andando, provavelmente, muita gente vai para o streaming E vai ser poucos que vai estar no sistema via satélite Eu vou mostrar para vocês aqui só o que eu tenho, só o que eu tenho aqui, só um pouquinho, tá? Só para vocês verem, fora as que eu não quis mostrar, tá certo? E acho que eu não achei, eu não vou mentir Tem algumas que estavam por aí perdidas, eu não sei onde é que está Então assim, querido, é mais fácil daqui a um dia, claro, voltar com as suas atividades normal E começar a lançar o pós-pago Porque realmente a gente está vendo aqui os códigos lançando para tudo que é lado, né? Com os valores aí, praticamente, o preço de uma assinatura E a galera está desistindo do sistema via satélite Porque está sendo muito problemático, eu estava vendo os comentários de vocês Se vocês pedirem para eu fazer um vídeo sobre isso, certo? E também a galera está optando para utilizar também, né? Deixar de usar o uso alternativo, ao invés de devido aos estresses E colocar ali, satis HD regional Que também, eu sempre digo para vocês ali, tirando as frescuras das marcas de lado É uma boa pegada, não é ruim não Bom, eu vou mostrar um pouquinho dos brinquedos que eu tenho aqui Para quem acha que eu fico morrendo aqui por causa de marca e coisas desse tipo Muito pelo contrário, aqui no nosso canal a gente defende aqui Simplesmente vocês aqui no nosso canal A gente sempre vai de ir a favor de vocês E o dos nossos amigos instaladores aí, nossos amigos guerreiros Que estão aí batalhando para que mantenha aí o serviço de vocês funcionando, né? E às vezes quando a gente vê aí uma decadência, como aconteceu com a Tengoshi Muitos aparelhos teve que travar aí E muita gente, claro, ganhando dinheiro em algumas partes, os técnicos, né? Mas muitos antenistas quebrando aí a cabeça Tendo que trocar aparelhos sem ter nada a ver com culpa de marcas Que fizeram suas besteiras Nessa parte eu recomendo, se ainda está fora, galera Como vocês estavam comentando ainda hoje no meu canal Recomendo deixar o aparelho do jeito que está Espera tudo se normalizar, tá bom? Olha galera, esses aqui são os brinquedinhos que a gente tem, vamos lá Essa daqui está funcionando nesse presente momento Está aí, funcionando, tá vendo? Essa daqui, High TV Up Aqui aí a gente vai navegando Red Onimax eu não recomendo para ninguém, tá? Mas ainda está aqui, a gente vai mostrar Querendo ou não, ela está no mercado funcionando para vocês BTV é um aparelho que eu recomendo para caramba Está aqui, ó, essa linha que eu tenho aqui é o E13 Aqui é o nosso HTV7 Aqui é o nosso HTV8 A Tannig, galera, eu nunca mais vi o funcionamento dela Vocês estavam relatando algumas reclamações, mas eu nunca mais olhei Eu vou dar uma olhada e depois eu passo um feedback para vocês Beleza? Temos aqui, galera, a AlphaPlay Plus Como vocês estão vendo aí A gente já mostrou a placa dela aqui É uma placa que ficou em segundo lugar na nossa análise A Champions 1 e Pro, que também não é ruim, mas ficou aí No seu terceiro lugar Em relação às três placas aqui, né? Essas três batendo de frente Mas claro que ela ficaria em primeiro lugar Batendo nessa daqui, né? E aí aqui a nossa HTV Up branca, galera Então mostra para vocês aqui, galera Esses lançamentos todos Que vocês estão vendo aqui Mostra o futuro do sistema alternativo Certo? E aqui, claro, debaixo aqui da nossa luminosa Não é luminosa Não é luminária aqui, né? Já fala luminosidade Luminária Temos aqui a nossa Claro Box, galera É claro que ela está aqui, ó Está aqui também a Claro Box 4K Está aqui funcionando Fica sempre aqui no modo Standby Com o cabo HDMI Para que eu possa utilizar aí Caso eu necessite Então a gente tem aqui O nosso sistema alternativo Mais a assinatura Certo? Tem muita gente que comprou com indicação minha E gostou pra caramba Certo? Então O futuro é isso aqui Que vocês estão vendo Tudo isso aqui Não importa qual seja a marca As suas diferenças Suas funcionalidades Seu suporte Não importa Tá, galera? Eu estou passando para vocês aqui É simplesmente Em relação A evolução Certo? Então Lembre-se, galera Todas essas marcas aqui Têm seus momentos bons E seus momentos ruins Suas qualidades boas E às vezes qualidade mais ou menos Lembrando que eu me esqueci De trazer aqui A Unitv também Era pra estar aqui também Na coleção Beleza? Mas Isso aí É o de menos Tá bom? Voltando aqui, galera Pro nosso Pro nosso comentário Que foi um inscrito Que perguntou, galera O que é que vai ser Do mundo alternativo Galera, o mundo alternativo Virou uma zona Uma zorra Tá? Algumas coisas também Que vocês pediram Pra falar sobre os HD regional também Eu vou fazer em outro vídeo Mas realmente O sistema alternativo Virou uma zona Com esses negócios De venda De assinatura Eu não indico pra ninguém Mas como tem gente Que ainda tá querendo Se suicidar e comprar Vá a fundo Que depois o buraco Você vai achar lá embaixo Tá certo? Mas a evolução É isso aí, galera Imagina você pegar Um aparelhinho desse aqui, cara É o que eu digo Você pega um aparelhinho Desse aqui, ó Bota ele aqui Debaixo do braço Vai-se embora Pra outro lugar Pra cada namorada Da tia Da avó Do avô Familiares Que você vai visitar E não precisa Mandar um antenista Instalar uma antena lá Entendeu? Você simplesmente Só chega lá Todo lugar tem internet Todo lugar tem internet Se não tiver internet Tem Starlink Porque a galera Tá comprando muito Starlink Eu tô sempre pesquisando Com alguns amigos meus De área rural Eles tão instalando Muito Starlink É mais caro assim Em relação ao preço Do equipamento Mas É uma tecnologia Incrível Que eu vou até estudar Isso aí Pra ver se também Eu deixo aqui Na minha casa Em segundo plano Certo? Pois bem Voltando aqui O raciocínio É uma coisinha Tão pequena Tão compacta Que você chega Em qualquer lugar E bota E já era Galera Você só precisa ter Pelo menos aí 15 megas de internet Até com 5 Tem umas marcas Que roda Que roda Muito bem Entendeu? Então assim galera É O mundo alternativo Ele já tava Se destruindo assim Vou dar um exemplo Pra vocês O sistema via satélite Ele já tava Se destruindo É Por causa da Popularidade das box Tem muitas Tem muitas coisas Que vocês não estão Entendendo E o que que acontece Depois disso Desse negócio De venda de pacote Mensal Agora Tem mensal Tem 3 meses Tem isso Aquilo Outro Agora De assinatura Pirata Combo Piratão Vocês chegam Pra mim E mesmo Fala que saiu Desses Estresse E foram pro streaming E vocês Tem toda a razão Galera Eu não tô dizendo Que o mundo streaming Galera Também vai ser Aquela questão De 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 não levar um golpe De não se arrombar A gente pode quebrar a cara Também Mas claro que a gente grava A gente vai memorizar As marcas que botou Pra arrombar em vocês E a gente fica de olho Nisso aí A gente tá aqui Pra ganhar ou perder No mundo alternativo A gente sempre dá um tiro No escuro Pra acertar Mas A gente sempre tenta filtrar Aqui o melhor galera Do nosso canal aqui É pra trazer pra vocês Aquilo que lhe dá Mais confiabilidade Nas marcas Eu posso tropeçar Em alguns comentários Aqui e dizer Poxa a marca vale a pena E a gente vai vendo ali Que tá rodando bem Tá rodando bem Tá tendo suporte bom Rodando bem E tal E lá na frente Ela dá um golpe Pode acontecer galera A gente tá num mundo alternativo Entendeu? Não vai acontecer na Claro Porque se acontecer um dia na Claro Você mete um processo E você ganha Por danos Entendeu? Pelos constrangimentos Que você passou Já o sistema via satélite Não galera Depois que virou Essa zona de TV Pro assinatura Muita gente preferiu Ir pra Sky Outros viram Pro site HD regional E outras pessoas Preferiam ir pro mundo Do streaming Entendeu? Já estava acontecendo isso Pra quem não tava Prestando atenção Até no nosso canal A gente sabe Que quem dá mais visualização É o sistema de streaming Isso é fato Agora a gente tá vendo Que O caminho tá indo mais rápido Agora pro mundo de streaming Entendeu? Cara Você pega um aparelho aí Pro 300 conto Cara 350 reais 370 conto Você pega uma box aí Pra rodar Funcionando aí Tudo certinho E com conteúdos diferenciados Entendeu? Pô O cara Nessa parte aí galera É uma coisa que a gente sempre Fica vendo essas vantagens Enquanto daqui a pouco Você compra 400 reais Comprar um aparelho via satélite Fica lá Dando aquelas codificadas Travadas E aí por aí vai Daqui a pouco Cai Pede código QR code E vocês tem que comprar Né galera Eu vi até foto aí De Atomix S3 Indo pro espaço já Aparecendo código Segunda marca Foi um erro Aí Olha o erro Foi um erro De Um erro no servidor Né É Eu sei qual é o erro Do servidor O erro do servidor É o faz-me-ri O código de erro É faz-me-ri Que é o dinheiro do Guaraná Né Então bota ali Pra ver se a galera Não vai entrar em pânico Né Aí depois de Opa Pera aí Não vamos botar isso agora não Que eles vão botar pressão na gente A gente vai acabar falindo A gente já tá falindo E vai acabar falindo junto Então o via satélite Galera virou uma zurra Já tava Antes de ter esses códigos Já tava todo mundo Migrando pro mundo Via streaming Porque você tem mais comodidade Tem praticidade Tem mais conteúdo Entendeu Esqueça esse negócio de bloqueio Pelo amor de Deus Não precisa nem me perguntar isso Se realmente eu tivesse preocupado Não teria Essa gama toda de aparelho Entendeu galera Então Nessa parte aí galera A gente tá vendo que realmente O via satélite Ele se quebrou Ele já tava quebrado Das pernas Aos pouquinho ali Algumas marcas ainda Tava vendendo muito Como a linha A linha Tim Ghost K50 Cara A aparelho mal lançou Já eu queria também Ter ele aqui Peguei o K50 Ainda é um aparelho indicado Aqui né Tá funcionando bem Porém Vocês pedindo pra fazer um vídeo Depois eu faço Os aparelhos Via satélite Tem comentário de vocês aí Sempre Meus meus vídeos Geralmente Pode ver aí Que não é mentira minha Eu peço pra que alguém Se disser que eu tô mentindo Pode pesquisar aí Que tem lá os comentários Eu já prometi que eu vou fazer vídeo Sobre Os aparelhos via satélite Que ainda vale a pena investir Pra quem ainda quer ficar nesse hobby E a vantagem galera Eu digo e repito aqui pra vocês A vantagem do mundo streaming É cara Você só chega e liga o cabo HDMI E o cabo de alimentação Se conecta à internet Você não precisa puxar um cabo Fazer apontamento Contratar Instalação Coisa desse tipo Isso aí é pra SAT HD regional Pessoas que realmente Se caso fica off E tem um SAT HD regional Eu já vi escrito aqui Dizendo Leandro Eu tenho um SAT HD regional aqui Caso a minha fique fora Eu uso Já tem gente que também tem Até a Claro ou Sky Pré-pago E utiliza ali Vou dar exemplo Tem gente que compra a Sky Com 5 anos né Que é o conforto Tem gente que Tem a Claro pré-pago Também bota ali Se eu não me engano Acho que é 6 meses O plano máximo dela 6 meses de canais abertos Mais vezes fechados Que entra sempre Uma vez por mês Duas vezes por mês Que entra ali Os canais fechados E utiliza ali Como uma forma Quando você tá off Pra não ficar fora Você utiliza ali Entendeu galera Então a gente tá vendo que Por incrível que pareça A Claro O SAT HD regional Tá dominando mais Do que o sistema alternativo Entendeu SAT HD regional Claro Pré-pago Sky mais Sky TV Por quê Porque esses aparelhos Galera Eles deixam os canais abertos Que vocês curtem Da sua região Mas que eu não gosto Tem gente Muita gente que gosta Entendeu Claro E como eu digo aqui Tem que ser respeitado O gosto Entendeu querido Mas Mostra pra vocês A evolução Estamos cansados De ver As marcas Tempo inteiro Cansando Lançando Lançando Cansando De lançar aí Novos aparelhos Para concorrer No mercado Por quê Porque simplesmente Galera São o futuro É isso aqui Do mesmo jeito Que vocês viram A Claro Box Assinatura Vocês estão vendo Esses aparelhos alternativos Que aqui tem O que Um, dois, três, quatro Só um Tem nove Tem nove marcas Aqui galera Nove aparelhos Funcionando aqui Entendeu Fora outros Tem Mibox Ali guardado Se eu não me engano Acho que é o X2 É o X2 Ali guardado Unitv funcionando Tem outros ali também Que nem estou lembrado agora Tem a Falcon Que a Falcon Também deu um escaloto Em vocês Eu nem mostro mais ela Tem a Falcon Ali guardada Entendeu galera Mas tudo isso Querido ou não Ainda funciona Então São mais aparelhos Que tem Entendeu galera Então a gente tem Diversas marcas Tem o Toro Box Ali também Que até eu vi O nosso amigo Souza falando Do VOD Que estava com problema Já voltou né Vocês podem deixar Nos comentários se quiser Mas também tem A Toro Box ali Galera Tem outros aparelhos Que eu nem me recordo mais Tem box até Convencional ali Tem Tem Fara e TV Stick Tem a tecnologia 3.0 Que daqui a um dia Vocês vão estar conectados A rede Entendeu galera Então cara Tem muitas outras coisas Que realmente É Tá te mostrando Que o mundo É isso aqui O mundo é stream Ah Leandro Mas eu não tenho internet No momento Na minha região Muito boa Calma Também passei Por lugares Que também não tinha internet Muito boa não Mas queridos E mesmo assim Sobrevivi E usava o mundo stream Também Era de vez em quando Da uma gente engasgada Ficava fora Passava 3 dias Para voltar Mas eu cheguei lá Cheguei lá Aos poucos galera A internet Está chegando Nos locais Está chegando Com fibra Está chegando Com tudo Entendeu E aí breve O futuro é isso aqui O mundo stream Galera Não tem para onde correr Não tem para onde correr Os satélites Vai ser só para fazer Espelhamento Banda larga Outras coisas Entendeu Agora claro Que a gente sabe Que a Claro Está aí ainda Pelo que eu fiquei sabendo Um dos inscritos Me relatou Que está vendendo Pós-pago Aí de novo Então cara Vamos torcer Para que Vou até entrar em contato Lá com os pessoal Para ver ele ficar Se está vendendo Pós-pago Em todas as regiões Ou se em algumas regiões Isoladas Dependendo do CEP E tal Entendeu Mas para ser bem sincero Resumindo para vocês Falando do sistema alternativo Não estou nem focando Muito nos via satélite No mundo alternativo Via satélite Eles estão se quebrando Com as próprias pernas Está mostrando aí Muita gente não está gostando Tem muita gente que vai E tem outras que não vai Tem gente que prefere Pegar esse dinheiro E comprar um equipamento Desse aqui Uma boxezinha E utilizar Entendeu galera E tem todo o meu apoio Se vocês querem Ah Leandro Mas vocês acham Tu apoia isso aqui É claro que eu apoio O mundo stream galera É claro que eu apoio O mundo stream A gente sabe que o sistema Via satélite Tem suas qualidades Mas tem marcas Que tem a mesma qualidade De um satélite Isso aqui é fato Entendeu Claro que não é Todos os canais Que vai ter Aquela qualidade Mas também Nos via satélite Não é todos Que tem a qualidade A gente sabe disso Tem uns que a gente vê aqui A logo funcionando Mas a qualidade da imagem Péssima Porque foi uma gravação Feita não sei quantos anos atrás Mas para não ficar Mas para não ficar uma coisa Muito monótoma Monótona Aliás Monótona É isso aí mesmo Se eu errei Me perdoe Mas aqui não tem nem corte O mundo via stream Ele te proporciona Universos de coisas Universos de Exploração E o universo Que eu digo para vocês aqui De De conteúdos Então O mundo via stream Não importa que seja Assinatura Ou não importa que seja Alternativa Para vocês terem ideia Galera Só rapidinho A Claro Box Ela tem muito mais canais No stream Do que no satélite Por exemplo Se eu fosse fazer Uma recarga top Agora Nesse aqui Eu já pago Uma recarga top Tem muito mais canais Tem TNT não sei o que Tem outro canal não sei o que Tem mais outro não sei o que Que não tem no satélite Entendeu E Nos proporciona aqui Uma gama maior De canais A gente vê uma gama maior De canais E a gente vê também A questão do VOD Nos alternativos Que realmente São coisas surpreendentes E por incrível que pareça O VOD também tem No sistema Da Box Aqui da Claro Quem tem Quem é assinante da Claro Sabe o que eu estou falando Você pode assistir canais do Megapix Filme do Megapix Você pode assistir documentário Da History Você pode assistir Descobre em site Documentário Que está lá deles Entendeu Sem precisar De fazer gravação Para você ver Onde a gente está Na evolução da tecnologia E claro que o futuro É tudo isso aqui Beleza Vou ficando por aqui Galera Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu